Vamos lá rapaziada, fazer o react aqui nesse exato momento que eu tô gravando, faltam 30 segundos pra sair as informações e as primeiras imagens do EAFC25 E eu tenho quase certeza que vai ser a mesma coisa de todo ano, vamos falar, tá cheio de melhorias, olha só esse movimento Aí tem essa nova técnica que captura as imagens reais dos jogadores e transfere pro jogo Mano, vai ser a mesma conversa fiada, eu espero estar errado, mas bora lá ó, 3, 2, 1 e começou Mano, vai ser a mesma coisa Mesma coisa E novamente aquela parada de lacração né véi, metendo futebol feminino misturado com futebol brasileiro, com futebol masculino véi, isso é ridículo, isso é ridículo Nada contra o futebol feminino, mas é o futebol feminino junto com futebol feminino, masculino com masculino Por enquanto nada de cutscene né, só, aliás nada de gameplay real né, só cutscenes Bellingham, cara da capa né, vai ser aí o garoto propaganda, assim como foi o Haaland no ano passado Aí, legendes, backhands e Duny, jogando junto com o Bellingham Agora o futebol feminino, mano já é escroto, pra mim mano, já é escroto demais misturar jogadores legendes com jogadores atuais Aí, botar a mulher no meio, que nem do ano passado Ah, na moral véi, jogo de futebol acabou Vini Júnior Não mostraram o Hendrick né, aparentemente não vai ter o Hendrick aí na cutscene E nem tá tendo o Mbappé né, com a camisa do Real Madrid Ridículo Que porcaria, mano Que porcaria Sinceramente, que coisa Meus olhos tão sangrando É a mesma coisa todo ano véi Vai ser aquela mesma gameplay, aquele mesmo Aí vão falar, como sempre falam, melhorou isso, melhorou aquilo e todo mundo sabe que não Não melhorou nada véi Acabou Ridículo Deixa aí nos comentários o que vocês acham E se você quiser jogar atualizado o EAFC Não compra o 25, fica no 24 mesmo Primeiro link na descrição Tem o melhor patch pro EAFC 24 Que tem Série A, Série B, Série C Campeonatos estaduais Tem Copa do Nordeste, Copa Verde Supercopa do Brasil Libertadores Mundial de Clube Sul-Americana Eurocopa Champions League Copa do Mundo Dá pra jogar com o Brasil Mil vezes melhor Que você gastar uma grana E comprar esse EAFC 25 Que pelas cutscenes Já deu pra ver Que vai ser a mesma parada gráfica Aquele sabonete Os caras deslizando Achando que estão de patinete De patins Coisa horrorosa Deixa aí nos comentários o que vocês acham Tamo junto é nóis E até mais